Vamos ao vivo agora com o Albert, às 7h27, 7h27min, porque o Albert chega agora com as oportunidades de emprego. Atenção, você que está à procura de emprego, vamos saber agora das oportunidades, das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador para esta quarta-feira. Albert, quantas vagas para hoje? Oi, Ana, hoje são 91 oportunidades, viu? 91 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Então faz o seguinte, vai na Casa do Trabalhador, que fica aqui em Trasagoas, na Rua Munir Tomé, número 86, no centro. Tem um telefone para você também tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. Que horas que abre, Albert? Abre das 7h até as 17h, não fecha para horário de almoço e o pessoal está lá para te atender com aquele carinho. Vamos para as vagas? Olha, as vagas tem para ajudante de açougueiro, ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, tem atendente de padaria, que são duas vagas, auxiliar de torneiro mecânico, tem chapeiro, costureira, empacotador à mão, faxineiro, são 10 vagas, lavador de veículos, mecânico eletricista de automóveis, operador ou operadora de caixa, são 9 oportunidades, Ana, pedreiro, são 15, repositor em supermercado, são 3 e servente de obras, são 15 oportunidades, portanto, procura a Casa do Trabalhador. Rua Munir Tomé, número 86, no centro. Tem também o aplicativo da Funtrab, que é o aplicativo MS Contrata Mais. Esse aplicativo, você vai ver aí as oportunidades que tem aqui em Transagoas e também de alguns municípios aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Então, é só você baixar no seu celular aí, procura lá, MS Contrata Mais, e aí você vai ficar por dentro aí das vagas de emprego, não só de Transagoas, mas também de alguns municípios. Além disso, esse aplicativo aí, você pode agendar o horário para ir até a Casa do Trabalhador, vai ser atendido aí com hora marcada. Então, dá mais comodidade, então procura aí o aplicativo MS Contrata Mais para você ficar por dentro. Beleza, Ana? São 91 oportunidades para o dia de hoje aqui da Casa do Trabalhador.